Como casar um coleiro baiano, papacapim? Nesse vídeo vamos estar falando como é muito fácil você estar casando o seu coleiro baiano aí na sua casa. Eu sempre indico o pessoal que vai casar o seu coleiro, quando você for estar casando ele, procurar casar com a fêmea da mesma espécie. A aceitação é maior. Eles casam sim com fêmea de outra espécie, mas quando você começar a reproduzir, aí já não tem como você fazer o pedido de anel e anilhar da forma correta, porque você não sabe qual espécie ou subespécie que vai nascer. Então o correto é sempre você colocar uma fêmea da mesma espécie. Então eu estou aqui com uma fêmea de coleiro baiano do peito amarelo e estou aqui também com um coleiro baiano do peito amarelo. Esses dois coleiros pessoal, esse casal, ele está sendo passado lá no canal do Lucão. Na descrição dos vídeos tem o link do canal do Lucão. Segue lá que ele fez os manejos para foguear esses coleiros e ficou muito top. Bom, esses dois coleiros aqui já se formou o casal. Como que foi feito para poderem se casar? Nós começamos a mexer primeiro com o coleiro baiano, porque o coleiro pessoal tem que estar cantando para a fêmea casar com ele. Não adianta nada você querer colocar um coleiro frio na cara da fêmea que ele vai esfriar ainda mais. Então a gente começou a trabalhar com ele, levantar bem cedinho, abrir, colocar para tomar um banho de sol, abrir na casa, abrir na rua, abrir no mato. Fizemos um trabalho com ele para poder ele foguear e ele abriu o canto. Foi solto em voador para poder voar, foi dado uma boa alimentação, foi dado sementeira para foguear e o passarinho abriu o canto. Então, ouvindo apenas o pio da fêmea, a fêmea ficou sempre guardadinha, sem a gente mostrar para ele, ele ficava apenas ouvindo o pio. Então, é o correto você fazer dessa forma. Adquiriu a fêmea para o seu coleiro, deixa ela no cantinho na casa, não fique mostrando, deixa o coleiro ouvir apenas o pio da fêmea, para ele entender que tem uma fêmea ali rodando por ali. E aí o que acontece? Ele vai estar cantando para tentar atrair ela. No momento que ele começa a foguear, você começa a trazer a fêmea mais próximo dele. Vamos dizer que a fêmea esteja aí 10 metros dele. Você puxa um 5, mas deixa sem se ver, entendeu? E aí você vai trazendo, vai trazendo ela cada vez mais perto, mas sem se ver, tá? A curiosidade vai deixar ele cantando e fogueado cada vez mais. Até esse momento, você não coloca ninho, nem na gaiola da fêmea e nem na gaiola do macho. Espera quando você começar a mostrar para você pôr o ninho, porque o ninho é a peça-chave, é aquela peça que você coloca próximo dos dias mesmo que você vai pôr já para criar. Então, está a fêmea já próximo dele, você já fez ali os manejos, e aí é o momento de você começar a apresentar um para o outro. Eles já vão estar se comunicando, o coleiro vai estar cantando, a fêmea vai estar chamando, a fêmea vai estar chamando, ele vai estar cantando, então ele vai começar a marchetar, a fêmea também, então você vai observar, opa, já estão se comunicando. Quando eles começam a se comunicar, é que eles já estão casando um com o outro, tá? Eles já começam a casar. É muito prático, é muito rápido e é muito fácil você casar, ainda mais caso você não tiver outro coleiro cantando. Então, por isso que é sempre bom você mexer com o seu coleiro, você fibrar o seu coleiro, porque a fêmea, ela casa com o canto do coleiro, não é apenas vendo o coleiro, tem que ter sempre o namoro visual, mas eles cantam com o áudio, eles casam com o áudio, não só se vendo. Então, você pegou, aproximou, como você vai aproximar para poder casar mesmo ali, opa, deu certo. Você pode colocar com um papelãozinho com apenas um olho mágico. Então, aqui eu vou simular um olho mágico, porque essa prateleira aqui é removível, então se eu colocar a gaiola bem aqui atrás, aí eu puxar, olha lá, é removível. O que vai acontecer? Ela vai vir ali para ver ele e ele vai lá para ver ela. Olha lá para vocês verem, olha lá onde ela já foi, olha. Ela já foi ali na beiradinha para ver ele. Olha lá, olha ela espiando, olha. Para vocês verem, pessoal. Olha. Quer ver? Agora deixa eu vim do lado de cá para vocês verem ele, olha. Olha aí ele também, olha. Espiando ela. Olha lá, ele espiando, olha. Olha lá, ele já indo para o ninho, olha. Isso, pessoal, vai dar a curiosidade. No momento que você começa a colocar o olho mágico, você já pode colocar o ninho, tá? O ninho na gaiola da fêmea e o ninho na gaiola do macho, tá? Assim que você coloca o ninho, cada uns três dias, mais ou menos, você tira o ninho do macho e coloca na gaiola da fêmea. Você tira o ninho da fêmea e coloca na gaiola do macho. Para quê? Para poder, pessoal, aquele momento que o macho está entrando no ninho e ele começa a rodar o ninho, aquele cheirinho que ele passa para o ninho é chamado como feromônios. E esse cheirinho vai atrair a fêmea para o ninho. Assim que você colocar na gaiola dela, ela vai querer rodar ali para sentir aquele cheirinho, sabe? E ela percebe que aquele ninho ali é o do coleiro que você está fogueando com ela. É o do coleiro que você está querendo casar com ela. Depois que você colocou o ninho, do jeito que vocês estão vendo aqui, o próximo passo é o quê? Você foguear eles ainda mais. O correto é você colocar... Deixa eu ver se o celular ficou certinho aqui, para nós não perder nenhum pedacinho do vídeo. É você colocar umas raízes. Olha lá o barulhinho que ele está fazendo já. Está casadinho, pessoal. Está casadinho, casadinho, casadinho. Ele está apaixonado com essa fêmea. Se eu tirar ele daqui, ele já vai sair cantando que nem doido. Vai sair cuspindo fogo. Vai igual o marimbom. Isso aqui, pessoal, raízes. Isso aqui ajuda a foguear muito. Então você vai pôr tanto na gaiola do macho, quanto na gaiola da fêmea. Vamos pôr para ver. Vocês vão ver que elas já vão pegar e já vão começar a carregar para cá e para lá. Isso aí fogueia demais para o seu coleiro. Deixa eu pôr aqui. Vou pôr no macho também. Ela já veio pegar lá, pessoal. A fêmea pegando. Já pegou. Vamos pôr no macho aqui também. Isso aqui, pessoal, vocês só vão pôr quando você estiver já mostrando eles no olho mágico. Não adianta nada você colocar o ninho antes da hora. Entendeu? Você colocar também as raízes antes da hora. Vamos colocar sempre na hora certa. Por quê, Devaneiro? Porque senão o passarinho não vai esquentar da forma correta. Você tem que começar esquentando ele aos poucos. Senão você vai gelar o seu passarinho. Se você não vai esquentar. Olha lá. Ela pegou. Foi o fecho. Olha só o jeito que o passarinho está. Tremendo. Dá uma olhada. Olha. Dá uma olhada. Olha ele espiando. Você viu? Ele espiando pelo olho mágico. Pela beiradinha ali da prateleira. Ele está casadinho com ela já. Casadinho, casadinho, casadinho. E ela casadinha com ele. Dali a pouco, pessoal, o que vai acontecer? Se eu ficar fazendo esse manejo, ela vai começar a pedir gala. Porque ela não vai resistir. O coleiro, pessoal, quando ele está casado, um sinal é esse. Quando você mostra, ele já canta um pouco menos. Porque que nem eu falei no início do vídeo. Ele canta para atrair a fêmea. No momento que ele conseguiu atrair, aí ele já começa a cantar menos. Ele fica tipo corrido para a fêmea. Se você soltar ali, ele vai correr da fêmea. Entendeu? Ele vai voltar para a gaiola dele. Então, tem todos esses sinais que você veja se ele está casado com ela ou não. Ela vai lá no fundo da gaiola pegar a rama. Olha lá, a raíza. Olha. Pegando as raízes. Isso para poder... Olha lá. Poder levar para o ninho. Olha. O ninho dela está ali. Só o ninho de boa qualidade. Eu indico para vocês. Então, esse aqui é o ninho do Lino Ninhos. Tem aí também o protetor de ninhos. Porque no momento que ela deitar ali no ninho, ela consegue visualizar as pessoas que estão passando no seu ambiente. Se caso correr um perigo, ela vai sair do ninho, né? Caso estiver tampado de uma vez. Ela vai sair correndo. Ali não. Ela visualiza. Se ela ver que não há perigo, ela continua no ninho. Então, ninho de boa qualidade. Isso é importante, tá? Mas, esses são os passos para você casar o seu coleiro. Fora tudo isso aí, pessoal. Lembrando, sempre uma boa alimentação, tá? E fazendo esse manejo que você vai conseguir também aí nessa casa. Então, não esquece, pessoal, de se inscrever no canal. Não esquece de se inscrever também lá no canal do Nucão. Para dar aquela força lá. Está saindo uns vídeos bacanas também. E vamos embora, pessoal, para os próximos vídeos. Vocês vão ver como esse coleiro vai sair assim, ó. De gaiola na mão. Cantando. Porque ele está casado. Ah, que chegue outro coleiro próximo dele. Aí, ele vai cantar demais para defender a sua fêmea. Aquele forte abraço para todos. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o sininho ativado em todas. E sempre compartilhar o vídeo do Criatório Alcântara nos outros grupos aí de WhatsApp. Valeu, galera. Aquele forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri